Não sei agora, não sei o que eu faço Se eu deixei, eu acho que vai combinar mais Vou fazer um risco, espero que meu celular não caia bem Vou escovar meu dente agora, eu não passei fio dental ainda Porque eu não sei onde eu fiz meu fio dental, acho que eu deixei no carro Então não tem jeito Meu pai foi comprar um fio dental e água E aí eu vou ter que escovar o dente primeiro, depois eu passo o fio dental Eu sei que é errado, porque eu deveria deixar que passe o fio dental e depois colar o dente Mas não tem jeito, gente, vai ter que ser o contrário Eu tenho tempo Ao invés de escovar o dente, isso vai se botar toda torta Vou passar o meu cremezinho Ele aqui é muito bom, gente Só que dessa vez eu vou passar só o creme Eu sempre passo aquele protetor no boticário E tipo assim, ele é muito bom Eu sei se protege muito Mas eu sei que ele hidrata muito a pele Eu podia passar ele, né? Porque ele hidrata demais, realmente é muito bom Por isso que eu comprei ele Primeiramente, o que eu vou fazer? Vou passar esse batom aqui no rosto Com um blush Ele é muito bom E ele tem pigmento muito alto Então assim, isso daqui Já é o bastante Eu vou passar antes de passar a base das coisas Porque se a minha cara vai ficar toda borrada Não é essa a intenção, né? Aí eu... Gente, meu miquinho tá lindo Vou mostrar pra vocês depois Nossa, foi até no olho Vai só passar um papelzinho que sai Ó, um pinguinho, gente Já tá ótimo Eu acho que já tá bom, ó Queimou tudo Queimou até a alma Aí eu vou pegar o meu A minha base E o meu corretivo A base é da Pioza E o corretivo do meu Tavares Os dois são muito bons Mas os dois juntos Ó Coloco aqui no braço Aí eu pego o corretivo E coloco um pouco A base Coloco um pouquinho aqui em cima do corretivo E aí fica direitinho da minha cor Perfeito Espalha E depois, ó Não passei Cero, nada Mas um cero Cero que eu tenho, gente Na verdade Eu nunca vou ajudar cero Eu tenho cero Da Boticário Mas eu não uso ele Se eu for falar, tipo assim A última vez que eu usei Deve ter muito tempo Porque a última vez que eu usei foi Ah, foi esses dias Só que eu Ah, sei lá Eu acho meio Eu acho que tem que passar, né Mas eu não passo não É bom Pra hidratar mais a pele Aí a cara fica toda borrada Aí eu venho com esse aqui mais Em tanta olheira Que nem cobre tanta olheira assim Porque, né A única coisa que vai cobrir a sua olheira É dormir cedo Não tem jeito Aí eu vou usar esse pó da Tracta Também é muito bom Mas ele Ele tem um brilhinho A próxima vez que eu for comprar Eu vou comprar Olha que não tenha muito brilho Porque ele é bom mesmo Pra você ir pra festa Essas coisas assim Agora sim Às vezes você quer usar no dia a dia Sua cara fica brilhando E quando eu fui comprar com a moça Ela falou Eu falei Nossa, ele tem uns brilhinhos Ela falou Não, mas ela acha Porque esses brilhinhos não ficam no bolso não Pode ficar tranquila Aí eu bem caí, né Porque é papo de vendedora Ela falou bem assim Até eu uso Aí ela mostrou na minha bolsa dela Aí eu peguei Mas é bom O pó é bom Só que tem uns brilhinhos Então assim Se você que tá vendo isso quiser Ou sei lá Não gosta muito de brilho Não pega Esse daqui que brilha Só se você quiser brilhar mesmo Entendeu? Passou outra com a minha cara Uma espalhadinha aqui, ó E aí eu vou fazer o que agora? Pentear minha sobrancelha Que eu me irrito com essa sobrancelha Torta Eu não gosto A sobrancelha tá toda falhada Mas Vamos pentear dinheiro Nela aqui Pra nós consertar um pouco A minha cara tá assim, gente Assim Agora Vou tirar a fita rapidinho Pra fazer o delineado Eu uso essa fita aqui Que no caso já tá acabando E aí o que que eu faço? Coloco aqui de um lado E vocês vão conseguir ver direito Deixa eu colocar aqui embaixo Que eu acho Que vai ser pior, né Que merda Não tem não Vai ficar aqui mesmo Não tem não dá Pega essa fita aqui E coloca assim Colocou aqui no olho Você vai pegar o seu delineado Esse delineado aqui, gente Ele é muito bom, ó Dessa marca aqui Febela Makeup Você vai dar umas balançadas nele, né Vai que tá acabando Balançou? Vem aqui Tem que ter muita calma, tá? Tirou Ficou bom Agora vamos tentar Sitar do outro lado, né Deixa eu mostrar pra vocês Assim Agora vamos tentar Fazer do outro lado Que sempre tem uma dificuldade Sempre de algum lugar Tem uma dificuldade Pegar aqui a fitinha Olhem direitinho Tem que sair certo Pelo amor de Deus Não posso errar não, meu Deus A gente tá junto pra cima, né A gente tem que focar muito Colocar em time-lapse aqui Sendo a memória Minha memória Calma Meu Deus Até ela que mejei Ai, não ficou lá essas coisas Esse daqui ficou meio merda Mas esse ficou bom E agora Vamos lá Vou pegar esse brindinho Da Júlio Teixoto E essa cola aqui Fizer com os cílios Há mil anos atrás Pegar esse aqui Vou colocar Ai, não sei onde vou colocar Tô falando aqui, pai No YouTube Não, não tô falando sozinha Tô falando no YouTube Vou colocar um pouco de cola Ai, esse brilho, ó Misturei do estilo de brilho Você vai tomar banho, né Não tem lugar aqui Pra você tomar banho, pai Você vai ter que ir Sem tomar banho Ah, ficou assim É Ficou lá essas coisas Não, mas Agora Eu vou Usar esse iluminador Do boticário Pra iluminar Minha face, né Mais do que já é Ih, não é esse aqui Que usa pra Pro iluminador novo Mas é o que Estou Que tem Então Vai ter que ser esse aqui mesmo Passar muito Porque eu sou bem iluminada, né Vou passar bastante O iluminamento E no nariz Cheiro de queimado Nariz principalmente Mas no nariz Você pode passar Isso aqui Tá tudo quebrado Pode passar com o dedo mesmo Que é melhor Eu vou passar Aqui na roupa também Ficar bem iluminada E eu gosto de passar aqui Debaixo da sobrancelha Agora eu vou guardar aqui Algumas coisas que eu já usei Porque senão Me perdem Agora, gente Eu vou passar Essa máscara aqui É muito boa O problema dela É que ela não seca Tipo assim Muito rápido Então você tem que ficar Com os olhos bem arregalados E aí eu vou passar ela Porque ela é boa Mas não seca rápido Boa demais Só que ela não seca Tá Passei embaixo E que ela tem que ficar assim Se você fechar o olho Pai, eu falo Que eu gravar um vídeo Do YouTube Você tem que fazer barulho É incrível Pai, eu desculpei o dente Ficou assim Com Rina E eu vou passar Essa iluminadora aqui Que eu gosto de iluminador Do lado Do lado Aqui no gatinho do olho E eu tenho que passar Um papel na boca Não passa Aqui, mas provavelmente Vai ser rápido Eu vou ter que descolar o dente também Mas eu faço assim Eu passo Esse lápis aqui De boca Eu já acho Com ele Já acho Que fica bonito Mas Só com ele Eu já acho bonito Mas eu gosto de passar Lip tint Então Ó Antes Eu acho Que ele Já Melhora Muito Mas eu passo Um pouco Do lip tint Esse lip tint Aqui é o do Boticário Passo um pouco E aí Eu passo Esse gloss Aqui Que ele é muito Boa No Max Love Max Max Love Pronto Eu vou passar Iluminador Só aqui No cantinho Porque eu gosto Do iluminador Aqui Só pouco Porque minha cara Já tá muito Iluminada Adequado Por Deus Esse brancelho Aqui tá Me falhada Sutar o cabelo Né Dá uma penteadinha Nesse cabelo Aqui Mas ele tá Vindo assim Gente Terminei minha maquiagem Ficou assim E agora A minha roupa Ficou assim Com esse cintinho Lindo E agora Eu vou colocar A minha bota Né Porque eu não vou Com o pé assim Meu Deus Que pé feio Que pé feio Meu Deus E eu acho Que o meu pai Não tá com muita vontade De ir, né Pai Pelo vício Que lá que tô Depois de Depois de 5 dias Trabalhando Viajando E depois mais 7 horas De engenho E depois mais 4 horas De engenho E depois de ter mais 2 horas De fila E depois Agora eu vou colocar A minha bota Ela é linda Gente Eu juro Eu tô colocando Esperança Meu louquinho Que louco 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 Tô aqui Com a minha bota E aí Gente O que que eu sempre faço Não com a bota Mas com o meu tênis Por exemplo Eu pego o meu tênis Vocês também devem fazer isso Mas eu só vou dar uma dica Eu amarro Normalmente Ao invés de fazer um laço Eu faço um Amarro Eu amarro Agora eu enfio pra dentro Fio isso aqui pra dentro Agora como que eu vou fazer isso na bota Eu não sei né Espero que não me incomode Porque no tênis incomoda Tá Só faço mesmo Porque eu não gosto Que fique um laço pra fora Mas incomoda Enfim Colocando aqui pra dentro Que eu não gosto De laços Tenho que passar um creme Na minha perna Era pra eu ter passado antes Né Mas Pra minha sença Passar um creme Na minha perna Pra não ficar toda russa E é bom também né Gente Pra dar uma hidratada E tal Ih que pesão Peguei uma gripe Brabeza Tá Fiquei com dor de cabeça Juro Coisa de Nem eu sei Fiquei com dor de cabeça Coisa de uns Sem exagerar uns Seis dias Cinco dias Me lembrou até a covid Nem sei também né Porque Como eu tomei vacina Pode ter sido mais fraca Mas Foi só dor de cabeça também Eu não tive nada não Só dor de cabeça Eu não tive dor de cabeça nada Graças a Deus Aí vou fazer o que? Dar o meu laço aqui Dar o meu nó Minha perna deve estar toda russa aí pra vocês Mas eu vou passar um creme Enfiar tudo pra dentro Coloquei uma meinha Também Carada desconfortável Não tá pra arrasar Vou mostrar pra vocês Ó Com a caminhada Nossa Parece que eu tô com Pés Olha Esse top aqui Ai gente Tá sem graça pra mim Mas É o top preto que eu tinha Aí quando eu fui comprar Comprei o top rosa Comprei a saia preta Comprei essa saia E aí quando eu fui ver Eu já queria mudar totalmente Queria usar essa saia Que já tinha comprado as coisas Enfim Aí ficou assim É Eu gostei muito Eu achei que tipo assim O top Podia ser um top Um top Só que com um top com manga Que eu acho mais bonito Eu acho que tipo Ia ficar mais diferente E tal Mas ficou assim Passar um pincelinho Cadê a pasta? Tá lá no banheiro Nem precisar Nem precisar Comprei a minha cabeça Não é E assim Ai eu queria fazer um penteado Mas não sei se vai dar tempo Olha eu mostrando o look Lookzinho todo Pra vocês Minha maquiagem Eu não achei muita coisa não Ai não sei porquê Mas pra mim Eu nunca consegui fazer um Uma maquiagem tão boa assim Sei lá Enfim Ó E a minha botinha Vai ter que passar um creme Nas pernas né Porque senão vai ficar russa A perna vai ficar russa pai Pode ficar com a perna russa E aí as pernas Até você viu né Eu jogando Fazendo jogo da velha Nas pernas Dá até pra jogar Ó Passa um creme ali Pra você E tem que descolorir Os pernas da minha perna Ó Meu cabelo tá bonzinho Mas eu vou passar um creme Aí eu vou passar Só um pouquinho Desse creme de cabelo Que Deus serve E com esse aqui Esse aqui é muito cheiroso E ele é muito bom também Vou passar só um pouquinho Desse E vou dar uma penteada nele Cadê o meu menino Você vai levar Tio Vamos tomar ali E agora Que eu já né Fiz o meu cabelo Ficar todo pra cima Vou ter que dar uma prendida Vou prender ele assim E vou colocar meus acessórios Porque não pode faltar Meus acessórios Óbvio Meus acessórios Vamos ver o que tem aqui Primeiramente Relógio Não Que relógio não Eu posso usar Esse daqui Chokerzinho Deixa eu tirar o que tem aqui Ah vai ser esse mesmo São os mesmos de sempre Esse daqui Aí eu vou tirar esse meu Que eu uso todos os dias Pra dormir Uso todos os dias Se eu não me engano Eu comprei ele em 2021 Em dezembro de 2021 Na Shopee Ele custou Ainda não vou falar muito Porque aí Daqui a pouco quebra Comprei no Shopee Aí eu vou ficar falando Que eu comprei no Shopee Aí chega amanhã O treco quebra Melhor ficar aqui É a empresa Shopee pai Aquele aplicativo Então a empresa quebra Não Daqui a pouco o meu colar Quebra Eu ficar falando Que custou barato Tá É isso Gente Vou terminar o vídeo Aqui com vocês Ó O meu lequinho Esse Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem o seu like Comentem sugestões De vídeos Comentários Me sigam nas minhas redes sociais Instagram Mariana Bermudes Com dois S no final E TikTok Mariana Bermudes Com dois S no final também Beijos E vão pro vlog Que eu vou fazer Deixando o meu de palco Sabe quanto que custou Essa açaí Que eu tô usando Milhões Não Fala o valor Fala o valor Que você acha Dez reais Quase Não Não é sério 20 reais Não Menos 15 reais 15 Bem econômico Graças a Deus Graças a Deus Eu só espero que ela não se dissolva Quando tiver na chuva Espero que Vocês sejam muito felizes Dez 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 Dez